Voltou a de vários gols, hein? Tá valendo, tá valendo. Ih, aquecimento, hein? Preparação, uma cobrança. É o expressinho do Vasco contra o Vasco titular. É o pet-covite, hein? Que isso? Vai devolver a derrota. Vai lá, vai lá. Peraí, tá bom. Tá 2x1, faltando um minuto, cara. O cara fez um gol espírita. Tá bem preparado, cara. Não tem jeito, velho. O Diogão contemplando a natureza. Preparou, apontou, atirou.